E, de certa forma, eu tenho que agradecer, não é a palavra, mas isso tudo foi causado pela enorme quantidade de obstáculos que essa Secretaria de Cultura, que essa Ancine, colocou para esses filmes. Então, o filme que eu fiz há quatro anos atrás, ele só foi lançado agora porque era um festival de problemas colocados de propósito para que os filmes não acontecessem. Então, estar aqui é uma vitória enorme e eu acho que o meu aplauso vai todo para esses produtores, para esses diretores que pegam uma ideia, que pegam um sonho e conseguem passar por todas essas coisas que são colocadas de propósito para impedir que os nossos filmes cheguem ao nosso público. Mas eles não conseguem e a gente chega e eu, por causa deles, tenho três, quatro filmes lançados ao mesmo tempo. Mas isso não é nenhum motivo para eles continuarem aí, não, tá, gente? Então é isso, então é isso.